Por volta de 1950, São Paulo, com a sua visão ampla que sempre teve, resolveu que teria que fazer um bom estádio de futebol. Em São Paulo havia o Pacaembu, mas aí o São Paulo pegou um jovem, ainda jovem arquiteto, porém extremamente promissor, que era o Artigas, e pediu para ele fazer o estádio de São Paulo. O Artigas, então, usou todo aquele conhecimento dele que ele tinha de estrutura, e fez umas estruturas extremamente simples, mas muito eficientes, e que deram uma visão para quem está de fora, aquelas estruturas, e fez o estádio redondo, e que se constituiu no maior estádio de São Paulo, até hoje. Então, você vê uma conjugação de um clube que vê o futuro. Um arquiteto extremamente importante. Fizeram uma coisa que, 50 anos depois da sua construção, continua sendo o grande estádio de São Paulo. E agora, só não vai ser sede para o Mundial, porque São Paulo não entrou no esquema da FIFA e da CBF, mas que seria o grande estádio de São Paulo para sediar aqui na cidade e a Copa do Mundo. É um estádio que se manteve com características muito importantes da cidade. Eu acho que a questão da estrutura, depois a questão dos andares, dos vários lances da arquibancada, são coisas muito características que se reforçam desse estádio.